O chapéu para todos os moradores que nesse momento estão aqui junto com a companheira Patrícia, com a Dona Jornal, com o Sr. Francisco, com o Fábio, que está nessa luta que nós já tivemos aqui há 20 dias atrás. Então, senhoras e senhores, vamos obrigar sim, pedir, por favor, prefeito Daniel Soranzi, o subsecretário, olhe para esse espaço com carimbos, porque 2022, como foi falado, agora há pouco, está batendo na porta. Está batendo na porta. E nós vamos fazer com que? Pedir multemente que vocês, senhores da saúde, senhor prefeito, sabemos que o município está, entre aspas, quebrado, mas a saúde é primordial. A saúde é importante. Ok? Então, a vocês, a gente está no arco, a todos vocês que estão aqui. A reabertura da UPA de Vendores. Aqui as associações moradores estão falando. Nós estamos construindo o nosso mandato popular com a atuação nossa na Câmara de Vereadores. Mas essa UPA tem que ser aberta. Olha, inspirou uma das prioridades do meu mandato, porque aqui estão atendidos 12 mil pessoas. Mandela 1, Mandela 2, Mangueira, são muitos mais. No momento de uma pandemia, como é que faria? Obrigado, Patrícia. Pessoal, olha, a gente deu uma coisa. Que para abrir essa UPA imediatamente tem que ter pressão popular, tem que ter mobilização popular. Eu organizei, duas semanas atrás, uma audiência pública na Câmara de Vereadores. Mas a gente não vai resolver lá dentro da rua. Tem que ser com o povo nas ruas, com mobilização, pressionando o prefeito e o secretário de saúde. Lá na reunião, a Patrícia estava lá. Muitos daqui estavam lá. Várias associações moradores. Estava presente a Fiocruz. A Michele estava representando a Associação de Funcionários. E estava também o secretário de saúde. O secretário de saúde teve uma reunião com as associações de moradores. E disse que abriu no começo de fevereiro. Diz que abriu no dia 6. Hoje é dia 1. Vocês estão vendo algum tipo de mobilização aqui para abrir? A UPA está completamente largada, vocês estão vendo? Está suja? Está abandonada? Nós tivemos que cobrar no mínimo a palavra dele. Porque, na verdade, não era para ter fechado nenhum dia. Tinha muitas UPAs em situação igual a essa UPA de Manguinhos e não fecharam. Sabe por quê, pessoal? Você podia fazer um contrato emergencial com a Rio Saúde. É uma empresa pública. Podia procurar a Fiocruz e se articular a Fiotec. O fato é que não houve uma UPA ficou fechada desde o dia 3 de janezão. Agora, Patrícia, eu sinceramente começo a achar que nem aquilo que eles disseram que ia fazer, ia fazer. Então, a gente só tem um caminho. Que é mobilizar o povo. E eu acho que esse hábito aqui, eu sei que tem muita gente... Mas eu proponho que a gente, em mim, nas comunidades, vá dizendo que é tal, nós vamos andar para essa Kombi aqui. A gente fez um esforço para trazer o nosso mandato. Eu quero fazer um mandato popular. É um pé no parlamento e um pé nas ruas. Mas eu me coloco a discussão. Para a gente trazer um carro do sul todo dia. E vamos cada dia num bairro diferente. Vamos na CCPL. Depois vamos andar lá um. Vamos andar lá dois. Vamos jogar levinho. Vamos lá, boninhos. Porque vocês vão ver. Eu mandei esses dias na aula do sul. Mas eu dei sábado, boninhos. O apoio é total. O apoio é total. Então eu acho que se a gente fizer isso, criar uma agenda quase que viária, uma próxima mobilização da Patrícia. Vocês vão ver. Vai ter muito mais gente. Porque as pessoas estão sensíveis. Porque as pessoas sabem que precisam disso. São 12 mil atendimentos por mês. Para se as pessoas não tenham que recorrer. Até porque o hospital de bom sucesso, a urgência está fechada. Então as pessoas estão sem pé a quem recorrer. Eu acho que aqui o tom desse lado vai dizer o seguinte. Isso aqui é só o início de um processo de mobilização. O secretário tem que entender que a cada dia esse movimento vai ficar mais forte. E a minha proposta é essa. Eu dou minha contribuição no sul. Cada dia a gente tira uma comunidade, fortaleça o movimento. Porque isso aqui será aberto. Eu tenho certeza. Mas vai ser reaberto pela pressão do povo, pela mobilização popular. Vamos em frente. Obrigado, vereador Envimberg. Francisco Brajão, presidente do Mandela 2. Fala, Chico. Gente, obrigado a todos que apareciam. É claro que era para vir muito mais. Não veio nem um terço. Fala, mas a luta continua. Vamos brigar aí. O UPA não pode nem deve ficar fechado. Precisamos do UPA. Minha secretária caiu dois dias. A gente procurou o UPA, o UPA estava fechado. Inclusive, o UPA estava fechado. Então, gente, se a gente não brigar pelo que é nosso, nós vamos perder tudo. Estamos com o equipamento todo quebrado aí. Biblioteca, CRJ, Casa da Mulher. E a gente não pode perder esse equipamento, que é o principal, que é o UPA. Onde qualquer pessoa que se machuca ou passa mal, é aqui que corre. Entendeu? Então, essa vida é nossa. Morador que está passando aí, eu acho que deveria dar uma paradinha aqui e manifestar pelo direito nosso. O UPA é nosso. Morador que está passando, que puder parar para dar uma atenção e brigar pelo nosso direito, eu vou ficar muito feliz e agradecido. Valeu? O UPA não pode ficar fechado. Pessoal, sou o deputado Valdeque. Nosso mandato também é um mandato de luta, de rua. Que prazer eu estive aqui. Quisemos uma visita a todos esses equipamentos deste território. Temos o Cegro Jaca, que já está fechado. Temos a Casa da Mulher, que já está abandonada. Temos a nossa biblioteca parte, que pode funcionar muito melhor. Nós conversamos com o nosso companheiro, que a gente recebeu. Mas ele não tem insumo nenhum. E é um super espaço que põe a conquista do povo deste território na época dos governos populares. A clínica aqui atrás, a clínica aqui atrás de Torvala, o CARPES, a Casa do Trabalhador. Tudo isso não foi favor. Tudo isso não foi ENESSE. Tudo isso foi direito conquistado pela organização das comunidades, dos movimentos deste território. Muita gente falou aqui sobre o número de pessoas neste ato, que poderia ser a maior. Mas ainda assim, eu quero dizer uma coisa. Este é um ato muito representativo. Aqui nós temos várias lideranças comunitárias das comunidades que integram o complexo de manguins. Aqui nós temos o movimento das mães de manguins. Temos o movimento das mães de crianças com necessidades especiais. Temos o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras da Fiocruz, que, aliás, é uma grande parceira deste território. E vou dizer para você mais, Jânio, vou dizer mais. É uma vergonha, é inaceitável que uma unidade de atenção primária em saúde, de urgência, seja fechada em qualquer tempo. Mas em tempo de pandemia, é crime, é crueldade, é comardia no longo da população trabalhadora deste território. Não tem outra solução. O Indyberg aqui falou, o Indyberg, da COV, você já tem a COV, nosso mandato ajuda com o combustível. E cada um é de grande, cada um vai fazendo a sua parte. A gente não pode sair da rua. Porque esse governo municipal, é verdade, herdou uma situação da saúde de cara arrasada. Está estudando um novo modelo de gestão para a UPA. Ok? Mas enquanto estuda um novo modelo de gestão, volta a administração municipal para funcionar. Vota a Secretaria Municipal, vota a Rio Saúde para funcionar. E quando vai decidir, se vai continuar com a sua UPEC, se vai ser um outro modelo. O que não pode, é que enquanto os prorogatas da Prefeitura estudam em seus gabinetes refrigerados, qual é o maior modelo? Aqui quem tem a dor no peito, não pode ser atendido. Quem tem a dor de cabeça crônica, que pode se enlouquecer, não pode ser atendido. Quem tem sintoma de Covid, não vai ser atendido. Isso é inaceitável. E só a rua, só a luta popular, só a manipulação popular, vai forçar a Prefeitura, acabar com essa vergonha, reabrir a UPA e devolver o direito à saúde e a atenção queimarem nesse território. Viva os movimentos de banquinhos, não vamos sair na rua. Abra a UPA, já! Deputado e vereador, meus companheiros de luta, no primeiro dia, nós fomos comunicados que ia haver uma reunião para nos explicar que a UPA ia ficar fechada uma semana para a obra, com aqui os nossos companheiros. E aí, para cá, na hora marcada, e para nossa surpresa, os pacientes que aqui estavam foram transferidos na madrugada. A segunda desculpa que recebemos é que precisava de reforma e que não tinha profissionais. 133 funcionários, 133 funcionários da Rio e da UPA foram transferidos. Aí a gente pressiona de novo, o secretário fala, calma gente, 30 de janeiro eu vou abrir a UPA. No mais tardar de passar, 8 de fevereiro. Dia 30 foi ontem, ontem. Nenhum amor, ele é o telefone de vários, ele nos conhece, ele transita nesse território, porque é tético de família, como já falaram aqui, não, ela falou aqui, não, ele é funcionário da Fiocruz e nenhuma satisfação deu. Nenhuma obra começou. Tentas outras UPAs estão em situação igual ou até pior na sua estrutura. Estão funcionando. Quero a Rio Saúde, conviva a Rio, com qualquer outra área. Por que que Manguinhos tem que estar fechado? Ele tem que saber que a UPA Manguinhos não é a sala da casa dele. Que ele bota móveis e pessoas onde ele quer. É uma unidade de saúde pública. Tem que estar aberta para servir ao público. O que é que precisar? Ele não pode ter pelo menos a vontade dele de dizer como vai fazer, quando vai abrir ou o que vai fazer. Sendo ele secretário ou não. Poderia ter ele um PAPA, mas não teria esse direito de tirar o direito de atendimento da saúde dessa população aqui. Precisamos continuar na rua. E a gente vai continuar telefonando para cada um de vocês, parlamentares que hoje estão aqui e comprometendo com essa população. com um carro de sol, com combustível, com cartazes e passos. E nós vamos estar aqui para ir para a rua. Todos os dias que for visitado. Márcio, comunidades da Cobala. E Mandela de Pé e Ingraçada. Queria máscara, não é máscara para o André. Acha máscara enquanto outra pessoa vai falar, Márcio. Vem aqui um amigo da Unidade Popular. Esteban. Bom, valeu Patrícia. Atenção morador e moradora de Manguinhos. Vem para esse protesto, para reabrir a UPA na sua comunidade. Você poderia pensar.